O ministro e seus seguranças são acusados de intimidar uma jovem menor de idade em Nova Iorque. Ela estava participando, juntamente com seu pai, de uma manifestação na capital lá em Nova Iorque em defesa da democracia no Brasil. Os protestos patrióticos estão sendo tratados pela Suprema Corte e pelo consórcio do crime na mídia como atos antidemocráticos. A jovem estava com seu pai em frente ao restaurante Fazano e gravava imagens dos senhores ministros e acompanhantes num lauto banquete patrocinado pelo dinheiro do povo brasileiro. E ao sair do restaurante, foi abordado pela jovem. Percebe-se claramente num vídeo que circula na internet que o segurança praticamente atropela a garota ao empurrá-la com truculência para abrir caminho à passagem do senhor ministro. O segurança obedece ordens. Portanto, o comportamento é do ministro e foi condenado pelo pai da garota que prometeu ir à justiça americana. A garota é filha de brasileiros, porém nasceu nos Estados Unidos. No entender do pai da menina, o ato significa agressão contra uma pessoa americana. A garota deveria responder por isso. Outro assunto. O jornal Folha de São Paulo questiona em editorial as medidas anti-transparência e anti-responsabilidade fiscal que estariam sendo anunciadas pelo suposto presidente eleito, Lula da Silva. O jornal diz que Lula da Silva parece não ter aprendido que responsabilidade fiscal é responsabilidade social. Se colocar em prática seu falatório, a sangria dos cofres do Tesouro não tardará a alimentar a inflação, que mal deixou o patamar de dois dígitos, os juros já estratosféricos hoje e a dívida pública. A Folha de São Paulo apoiou a volta de Lula ao poder. Fez campanha para Lula, mesmo sabendo que ele é incompetente e é um criminoso condenado pela verdadeira magistratura do Brasil. De repente, passa a fazer críticas ao meliante petista. Não tem autoridade moral para tanto. Tony Rodrigues, Além da Notícia.